Vovó Mariana! Vovó! Vovó Mariana! 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 Onde você está, vózinha? Onde você está, vózinha Mariana? Vózinha, por favor, vózinha. Vózinha Mariana, aparece agora. Por favor, aparece. Aparece, vóvó. Mas por que está tão desesperada? Vóvó, porque meu pai é um assassino. Não, não, não. Não pode ser. Por que diz isso? Seu pai seria incapaz de machucar alguém. A vovó Ofélia me contou que ele tinha matado a minha mãe. Não, não, não. Só pode ser um equívoco. O seu pai é incapaz de matar alguém. E muito menos a sua mãe. Já sabe como a sua outra vó é exagerada. Mas não se preocupe. Quase posso garantir que sua mãe não morreu. Eu a amava muito, mas ela não me amava. Tem certeza que não viu a mamãe no céu, vó Mariana? Não, minha linda. Ela não está lá. E o meu pai, ele vai para o inferno porque matou minha mãe? Não, 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 não. E para onde ela foi se você não a viu lá em cima? Oh, venha cá, minha querida. Não precisa sofrer assim. O acidente que ocorreu foi coisa do destino. Mas não se preocupe. O seu pai não vai para o inferno porque ele é um homem muito bom. E a sua mãezinha também não vai. As mães não vão para o inferno porque sempre cuidam dos filhos com amor e Deus as recompensa. Foi assim que fez com o papai quando ele era pequeno? Foi, foi assim mesmo. E não se preocupe tanto, minha querida. Se sua mãe não está aqui, algum dia ela vai voltar. Você vai ver. E o meu papai? Tenho certeza de que ele vai aparecer muito em breve. E você vai ficar muito contente. Acredita em mim? Não quero que continue sofrendo. Sim, vovó Mariana, eu acredito. E sempre vou fazer tudo o que você me disser. Te amo muito. Meu amor, eu te adoro com todo o meu coração. Onde estava? Lá em cima. Não sei o que tanto fica fazendo no sótão. Estava chorando por sua mãe? Bom, já sabe quem a matou. Foi esse, esse que você tanto ama. Ele é o assassino da sua mãe. Meu pai não é mau. Ele não a matou. Eu tenho certeza de que ele deixou minha filha morrer afogada e para mim isso é o mesmo que matá-la. A vovó Mariana disse que ele... Já chega dessas fantasias. Sua avó Mariana já está morta. Quando vai entender? Seu pai matou a minha filha. Matou porque é um assassino. Está ouvindo? Escuta muito bem. Seu pai é um assassino. E amanhã vamos sair e comprar roupas pretas. Tem que ficar de luto pela sua mãe. E deve odiar e desprezar o assassino da sua mãezinha. Assassino, assassino, assassino! É bom você saber que vai passar por momentos muito difíceis. Eu sei, Eduardo. Principalmente com a minha filha. E com sua sogra também? Eu estou mais preocupado com a Tininha. Ela já sabe da morte da mãe dela? Sabe. Coitada da minha filha. A notícia causou uma crise de nervos nela. E eu quero estar com ela para apoiá-la e consolá-la. Eu te adoro, mamãezinha. Te amo. Mamãezinha. Mamãez. 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 Depois da angústia que vivemos Parece mentira ter você aqui Em pessoa, sim A Ofélia já sabe que eu voltei hoje? Sabe sim, João Eu contei a ela Não nos vimos Acho que ela não vai querer falar comigo Não tem importância a ela, João Tem que esperar Esperar que ela se recupere Você sabe como ela amava a Viviana Bom, era a filha única e Foi perdê-la dessa maneira tão trágica Olha, Rosa Não é nada fácil saber que a Viviana Se foi pra sempre Só que eu ainda tenho a sensação Que ela continua viva Pelo que sei Não há esperanças de encontrá-la com vida, não é? Bom, na verdade Dizem que ela está desaparecida De qualquer forma, eu prefiro pensar Que a Viviana está Numa longa viagem e que vai voltar algum dia Você gostava mesmo da Viviana? É, eu gostava Gostava dela de um modo especial E qual era esse modo de amá-la? Intimamente Sem paixão Com um amor que Que estava limitado por muito remorso João, querido Como assim remorso? Preciso ver a Tininha Eu amo Filhinho Não toque em mim, papai Meu amor Não gosto de você Você matou a minha mãe Matou ela Não me engane Minha mãe se afogou por sua culpa Meu amor, eu não estou te enganando Meu amor Meu amor, infelizmente a sua mãe não estará com a gente Porque ela foi pro céu Olha Me escuta, você vai sentir saudade dela e vai chorar por ela Isso é comum, todos nós compreendemos Mas é melhor lembrar dela com carinho, com doçura Lembre-se das coisas lindas dela e não fique atormentada pela lembrança Meu amor, por favor Você é mau Deus vai te castigar, você é mau Não, meu amor Você matou ela Não gosto de você Você matou ela, matou a minha mãe Eu te odeio Você é mau, muito mau Não, meu amor Eu não gosto de você Meu amor, por favor Me escuta Olha pra mim, filha Por favor Meu amor, você acha mesmo que eu poderia matar a sua mãe? Hein? Meu amor Meu amor, por favor Olha pra mim Meu amor Meu amor, você acha que eu seria capaz de fazer algo tão mal e terrível? Não, paizinho Não Minha avózinha Mariana disse que você não é mau, que não fez isso Mas a avó, filha Você sonhou com a minha mãe? Sim Você é bom, paizinho Muito bom Obrigado, meu amor Obrigado A única coisa que peço é que confie em mim, meu amor Por favor Sempre serei sincero Sempre vou te amar Sempre Sempre vou te falar a verdade, meu amor Por favor Confie em mim Deixa ela descansar, João Miguel Estou conversando com a minha filha, Ofélia O médico disse que Maria Antonieta precisa de tranquilidade Conversar comigo não faz nenhum mal a ela Nós temos muitas coisas pra conversar O que inventou pra Tininha sobre a morte da mãe dela? Eu não preciso inventar nada pra minha filha Sempre falo com ela com o coração aberto E a convenceu de que não tem culpa pela morte da minha filha Ofélia Na presença da menina Pra você não é conveniente que eu fale E que desminta Claro Pra mim você não pode mentir Mas estou vendo que foi muito fácil enganar a menina Afélia, saia por favor Depois conversamos Afélia, ela é muito pequena para aceitar isso que aconteceu Mas é necessário que a morte da minha filha Mas é necessário que a morte é um fato natural Não, Afélia Não, Afélia É a memória da minha filha Afélia, pra nossa desgraça Viviana está morta E é impossível ressuscitá-la Precisamos continuar vivendo sem ela Por isso, por favor, peço que você reflita E não agrida inutilmente E não existe mais ninguém nessa casa E se eu me negar? Bom, então sobra apenas um caminho Sair dessa casa Já decidi que vou continuar vivendo Nesta casa, João Miguel Isso quer dizer que você voltou atrás E aceitou as minhas condições de não agressão Sim, eu aceito Você pensou bem? Tem certeza dessa decisão, Afélia? Eu tenho certeza Tudo bem Espero que depois você não mude a sua maneira de pensar E que não tenhamos nenhum problema Espera aí, João Miguel Eu ainda não terminei o assunto O que mais você tem a dizer? Você pensa... Pensa talvez... Em casar de novo? Você não está achando que ainda é muito cedo Para pensar nessa possibilidade? Eu acabei de ficar viúvo Quando... Quando passar um tempo Não sei, Afélia Não sei Mas o mais provável é que eu não me case Mais alguma coisa? Não Nada a mais Com licença Você vai me pagar Vai me pagar Pela morte da minha filha 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 Pela morte da minha filha